Olá, amigos e amigas do canal Fofoca Pega, uma ótima noite para todos e sejam bem-vindos neste dia de muito frio aqui pelo Rio de Janeiro. E olha, um feliz dia do amigo para todos. Estamos começando mais uma resenha aqui no canal e, claro, você é a pessoa mais aguardada para ficar aqui com a gente. Então, não marca bobeira, menina. Clica no botão inscrever-se, ative o sininho de notificações, marcando a opção todas, ok? E agora, com os corações mais quentinhos que uma boa caneca de chocolate quente, vamos para a resenha de hoje? Galera, ainda está todo mundo reverberando os ecos da treta entre Pathy e sua mãe, Dona Rúbia, do canal Clarear. Pathy, como sabem, postou seu vídeo onde escancarou tudo o que vem sofrendo às mãos de sua própria mãe. E, por outro lado, Dona Rúbia abriu uma live onde tentou responder a todas as acusações feitas pela filha. O resultado, pelo que comenta a grande maioria, é ou de que houve um empate, onde muitos dizem que ambas estão erradas, principalmente por, durante tantos anos, ter havido tipo uma combinação tácita entre as duas para que o canal Clarear decolasse, e, de outro lado, alguns têm tomado partido, ora para o lado de Dona Rúbia, ora para o lado da Pathy. Um grande diferencial, no entanto, é que enquanto Pathy foca quase que 80% no relacionamento emocional, familiar das duas, Dona Rúbia, por outro lado, focou em sua live, basicamente, nas coisas materiais, no que fez, no que deu, no que pagou para as filhas, pouco espaço deixando para o lado emocional, principalmente como mãe. E, claramente, muitas outras coisas não foram ditas, e algumas propositalmente deixadas de fora de todo salseiro. Por exemplo, é nítido, tanto da parte da Pathy quanto da Crícia, que ambas não gostam do Tonho, por motivos já publicamente divulgados, divulgados, inclusive, por Dona Rúbia, a esposa dele. Inclusive, Dona Rúbia, por ocasião de sua volta lá de Jacareí, São Paulo, para Friburgo, no Rio de Janeiro, devido, disse ela, aos problemas de saúde, disse que estaria voltando para ficar mais perto das filhas, pois não podia contar com o marido, dizendo até que ela não era prioridade para ele. Entretanto, durante sua live, quando algumas pessoas questionavam ou falavam do Tonho, Dona Rúbia chegou até a falar corretamente, sem nenhum erro de português, tudo para defender o marido, e afirmar que filho não é para sempre, mas que ela e o marido, sim. Mas, em momento algum do vídeo, Pathy falou sobre o Tonho, nem das coisas que sua mãe passou ao lado dele, como, por exemplo, no dia que eles brigaram feio e Dona Rúbia deixou a casa lá em Unamá e foi morar com sua filha em Friburgo. Muitos pontos também ficaram contraditórios e, ao final, não ficaram bem resolvidos, como o caso da venda da Casa do Solares, que Dona Rúbia gaguejou, pestanejou e respondeu meia boca. E também sobre os rendimentos do canal Clarear, que Dona Rúbia afirmou que Pathy continua recebendo e Pathy afirma que não, que ela só recebeu pelos dias trabalhados. Ao comentarem em ambos os vídeos, tanto de Dona Rúbia quanto no da Pathy, a galera lembrou, então, de uma questão já levantada por Crícia por diversas vezes, quando ela falava de forma indireta de sua mãe, chamando-a de narcisista e também dizendo que sempre sofreu abandono e violência emocional, tal como a Pathy também afirma agora que teve durante sua vida. A grande maioria dos comentários, então, dizia o seguinte, Embora Pathy não tenha mais falado sobre o assunto em vídeo após o dia do desabafo e Dona Rúbia seguir postando seus vídeos de amenidades, como arrumações da cozinha e assim por diante, Crícia, que durante todo o tempo se manteve calada, pelo menos em seu canal, pelo Instagram, repostou parte do vídeo da Pathy, onde a irmã chorando diz que a pessoa abusada de forma emocional não deve pensar que ela é a culpada, pois não é. Crícia repostou essa parte do vídeo em seus stories, dando clara evidência de que apoia a irmã e de que ela própria continua pensando da mesma forma que antes e que pretende continuar se mantendo bem longe, até porque, em uma de suas postagens, Crícia diz que se alguém te persegue, corra para bem longe dele ou dela. O fato é que, ao se colocar na defensiva, em nenhum momento se sentindo, pelo menos, parcialmente culpada ou admitindo que ainda existem campos que ela pode melhorar, Dona Rúbia perdeu muita credibilidade. Embora ela tenha dito que o sucesso do canal é devido ao seu carisma e, mesmo assim, por várias vezes pensou em desistir do canal, isso foi, de certa forma, um tapa na cara de seus inscritos. Admitiu também que pediu a Pathy que fosse lá, na casa dela, para gravar um vídeo no Dia das Mães, mesmo não sendo o Dia das Mães, somente para colocar no canal. Isso revela o quanto ela estava disposta a encenar coisas em busca de visualizações e não em realmente mostrar que se importava em estar perto da família, mesmo que somente durante essas épocas. Como dito pela filha, era tudo pelo canal, era tudo cenário e cenários tão reais que elas mesmas passaram a acreditar neles. Se for tudo real e verdadeiro, que seja realmente um momento divisor de águas e que todos os envolvidos possam aproveitar para reavaliarem não só as relações em família, mas também com muitos outros que estão por ali ao seu redor. Infelizmente, parece que pelo menos para a Pathy, sua anterior personalidade cínica, debochada, deu hoje o ar da graça. Em uma postagem feita lá no Instagram, ela questiona que um monte de perfis de fofoca agora a estão seguindo e fez uma carinha de quem não está entendendo nada. E aí eu me pergunto, qual é o problema? Se sente a estrela do YouTube ou do Instagram que outras pessoas não possam segui-la? Existe uma pré-seleção para alguém se candidatar a ser seguidora de seu Instagram ou de seu canal? É assim, desta forma seletiva, cínica e debochada, que você quer mostrar que mudou? Pois é. Que todos possam sair dessa situação mais verdadeiros, menos egocêntricos, irônicos e superficiais. Galera, essas foram as de hoje. Se inscrevam no canal Fofoca Pega, ativem o sininho de notificações, marcando a opção todas. Um grande beijo do canal Fofoca Pega. Novamente, Feliz Dia do Amigo para todos. Gratidão pelo carinho de cada uma de vocês. E se Deus permitir, e Ele há de querer, até a próxima. Tchau, galera! Fofoca Pega Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto